E pelo visto, você está aqui trabalhando em pleno final de semana, puxa vida! Eu não aguento mais! Isso homem, isso mesmo! Quebre essas correntes! Quebre todo esse sistema, seja você a direção! Vamos para mais um, quem não quer ser um milionário? E hoje estamos aqui com o maravilhoso João, o iTuber do momento, que está fazendo um baita sucesso aí nas redes sociais. Quem você quer que seja eliminado? Você que está em casa, vote! Vote agora! Vote em quem você quer que seja eliminado no paredão de hoje! Muito obrigado pela sua audiência! Vamos agora com nossos comerciais! Ué! Tchau, tchau, tchau!